E aí galera, beleza? Meu nome é Danilo e seja bem-vindo ao meu canal, o Mundo Cão. Bom gente, hoje dando continuidade então a nossa proposta, a gente vai conversar um pouco hoje sobre alimentação dos seus cães. Tá? Lembrando, tudo que a gente vai falar aqui é da nossa rotina, da nossa experiência, não tire isso com modalidade absoluta, mas eu com certeza posso garantir a vocês que tudo que a gente tem feito aqui tem embasamento de veterinários, então não vai dar muito errado, tá? Bom, se a gente partir da questão cronológica, desde a chegada do filhotinho de vocês em casa até a fase da alimentação com a ração seca, a gente tem aqui para mostrar para vocês o que vocês vão dando ao longo desse período até que eles peguem a ração, tá? Lembrando, o filhote nasce, ele vai mamar até o vigésimo quinto dia, tá? Vigésimo dia, única e exclusivamente na mãe, na fêmea. A partir desse momento, quando vocês já quiserem preparar o cachorro para o desmane, ou caso a ninhada seja muito grande, como acontece com o nosso caso, que é a Pandora, ela sempre tem para mais de 12 filhotes e ela só tem 9 tetas, então fica difícil dela conseguir conciliar 12 filhotinhos, eles brigam muito, né, pela questão da sobrevivência e fica muito cansativo para ela. Então você pode entrar com esse suplemento aqui, que é o Pet Milk, que é um leite específico para filhotes, tá? Ele é diluído em água morna e ele pode ser dado em seringa, ele pode ser dado em saquinho de sacoalé furado, para que o filhote tenha a questão do sugar, tá? Para que ele possa desenvolver isso. Isso aqui vocês vão dar durante o processo de amamentação, que vai até o vigésimo quinto dia, ok? A partir desse momento, se vocês já começarem a preparar ele para o desmane, vocês vão entrar com isso daqui, é a papinha, tá? Essa papinha nada mais é do que uma ração muito triturada, onde vocês vão misturar com água morna e isso vai virar um mingauzinho, ok? Isso vai ser dado também 3 vezes ao dia e vocês vão engrossando essa papinha ao longo do processo. No início ela é bem fluida, até que no trigésimo quinto dia ela já seja bem sequinha, para que aí sim eles possam entrar com a ração sólida, tá? Então esses são dois produtos interessantes de vocês darem. Bom, depois que vocês saem da papinha então, vocês vão entrar na ração, na ração sólida, ok? E essa ração a gente tem categorias. Nós temos a Super Premium, que seria a top do mercado, a High Premium, a Premium, as populares e a Granel. Bom, o que vocês vão ter que pensar muito é o tipo de animal que vocês têm em casa. No nosso caso nós temos Rottweiler. Então nós precisamos oferecer a esse cachorro ração no mínimo, no mínimo Premium, tá? E já seria uma ração deficitária para um Rottweiler. Por que eu falo isso? Não é que a ração Premium seja ruim. Não, ela é uma Premium. Só que ela não tem ainda todos os nutrientes de cálcio, de vitamina, de proteína que o Rottweiler precisa. Assim como outras raças que têm um porte muscular muito desenvolvido e necessitam dessa alimentação balanceada. Então assim, pensem muito bem. É uma coisa que vocês vão ouvir muito em quase todos os meus vídeos. Pensem muito bem, quando vocês forem adquirir um filhote, independente da raça, se vocês vão ter condições de oferecer a esse cachorro aquilo que ele realmente precisa. Não adianta eu comprar um Rottweiler e dar para ele uma ração a Granel. Daqui a seis meses, um ano, meu cachorro vai aparecer num vira-lata. Ele não vai ter essa massa muscular proeminente, ele não vai ter um pelo bonito, ok? Então pensem muito nisso. Bom, a ração que a gente oferece é uma ração high premium. É a ração Dog Excellence. Ela é oferecida aos nossos filhotes a partir do primeiro ano e meio. Uma coisa que a gente reparou na Dog Excellence é a palatabilidade. Eles aceitaram muito bem a ração. Não é uma ração amarga, não é uma ração muito dura. Então eles aceitaram muito bem. Bom, como fazer essa transição? Se vocês estão dando uma ração e por alguma razão, ou vocês vão melhorar a categoria dela, ou infelizmente ter que abaixar. Vocês vão levar cinco dias para fazer isso. De forma que no primeiro dia vocês vão dar 90% da ração nó antiga, que você já vem dando, e 10% da ração nó. E vocês vão aumentando isso gradativamente até que no terceiro dia seja meio a meio. 50% da ração antiga e 50% da ração nó. E que no último dia vocês já estejam dando toda a ração nova para eles. Bom, o que pode acontecer nesse período de transição, é normal e não precisa criar nenhum desespero caso isso aconteça, é as fezes do seu animal ficarem um pouco mais amolecidas. Porque o organismo dele vai estar saindo de uma consistência de alimentação, de um tipo de nutriente para outro. No nosso caso não aconteceu. Então assim, se eu tiver que indicar, eu indico ele aí para vocês. Royal Canan e a Dog Excellence. E aí, Dog, eu estou fazendo propaganda aí. Bom, uma coisa muito interessante na Dog Excellence, é que ela vem em saquinhos individuais de um quilo. Então isso para mim foi muito interessante, porque eu compro 100 quilos de ração ao mês. Então eu não quero deixar um saco aberto de 15 quilos, exposto ao tempo, ou dentro de um tonel de plástico, correndo risco de umidade ou de um inseto cair. Então eu abro, faço o consumo imediato, porque por a gente ter essa quantidade de Rottweilers, que vocês vão conhecer todos eles hoje, eu gasto 3 quilos de ração ao dia. Vocês vão falar, nossa, é muito não, cada um deles come 600 gramas ao dia. Então, me é interessante a questão da ração estar protegida. Bom, se você de repente não pôde oferecer, ou estava oferecendo e por algum momento você teve que reduzir a qualidade da ração do seu filhote, até porque a gente tem um colega aí que vem acompanhando os vídeos e está questionando isso um pouco, O que eu ofereço para vocês, indico, é esse suplemento aqui, é o Protein Energy, que a gente dá para os nossos cães. Ele é um complemento à base de albumina, uma série de vitaminas, de proteína, de carboidrato, e é específico, como vocês podem ver, para o Rottweilers. Não que ele não possa ser ofertado para outras raças, mas como no nosso caso, somos criadores de Rottweilers, nós oferecemos essa ração. Ele também é indicado a Pitbulls. No verso, vocês vão ter a tabela de dosagem da ração. Isso aqui, na verdade, é um pozinho que vai ser lançado sobre a ração. Algumas pessoas dizem que o ideal seria molhar, umedecer essa ração com água quente para misturar com isso. Eu, particularmente, não gosto e não vi necessidade para os meus cães. Porém, uma coisa que eu observei foi que se a gente for dar exatamente a dosagem indicada, a ração fica extremamente seca, mesmo que você disone água, ela vai virar um patê e o cachorro não vai saborear. Pelo menos no nosso caso. E outra coisa, se a sua ração é uma ração premium, high premium ou super premium, você não tem a necessidade de acompanhar exatamente a dosagem. Só para que vocês tenham uma ideia, grande porte, animais em crescimento de 3 a 5 colheres de sopa, é muita coisa. Bom, como eu faço? Eu pego um punhado com a minha mão e salpico em cima de um pote, misturo a ração com esse pote e dou para eles. É muito saborosa, eu já experimentei. Eles aceitam com muita facilidade. Então, para aqueles que porventura estão com dificuldade de manter uma ração de muita qualidade, pensem em adicionar isso. E para aqueles que têm uma ração muito boa, também é interessante. Isso aqui ajuda nas articulações. Fortalece a articulação, dá um ganho de massa muscular para o animal. Isso não é um anabolizante, não se preocupem com isso. Isso contribui muito para o desenvolvimento do seu animal. Lembrando, o Hot Valley é um cachorro de muita massa muscular. Então, ele precisa de todos os nutrientes possíveis para que ele possa se desenvolver plenamente. Tá bom? Então, para quem puder, eu indico. Continuando, então, a questão da alimentação, vou apresentar um pouco para vocês dos potes que nós utilizamos até que o animal chegue na sua fase plena de alimentação com um pouco mais de autonomia. Nós temos o York Chariterrier. Então, esse daqui é um pote padrão que nós oferecemos ração para ele. Pode ser desse tipo pequeno, né? Com ração e o outro de água. Ou conjugado. Esse daqui é o que eu uso. O Hot Valley ainda pequeno, ainda filhote. Lógico, depois que ele saiu do desmame, já está naquela papinha um pouco mais seca, a gente administra aqui. Existe um pote muito interessante que é o de alumínio, com a base emborrachada. E tem dois tipos, né? Um com uma saia onde você bota água para evitar formiga. E um outro que é todo recheado de areia, que dá um peso maior. Isso facilita com que o animal aprenda que ele não tem que ficar arrastando o pote. Porém, o Hot Valley é um cachorro muito brincalhão. Apesar dessa lenda toda que foi criada, ele é muito brincalhão. Então, ele gosta de comer e depois que a comida acaba, ele joga o pote. Até às vezes para chamar a atenção para, ó, quero mais. Ok? Bom, nós temos também esse pote aqui, na medida que ele vai crescendo. Nós utilizamos esse aqui principalmente para água, porque é muito importante a hidratação do animal. Cada Hot Valley Hermosso bebe, em média, 3 litros de água por dia. A água que nós damos é uma água gelada, conservada em geladeira, naturalmente, e filtrada. Como eu já comentei, a gente mora atualmente na cidade de Araruama, na região dos lagos, no estado do Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, é um problema quase que endêmico aqui nessa região, a questão de giardia na água. Por mais que as empresas façam tratamento, nós já tivemos casos na nossa matilha de giardia, naturalmente, pela água. Por essa razão, nós tomamos essa precaução. Nós temos um filtro de carvão ativado em casa, que é de lá que eu pego a água para mim, para minha esposa, para minha filha. Eu encho garrafas pets, deixo na geladeira. Meus cães só bebem água gelada e filtrada, justamente para evitar essa contaminação. Então, pensem nessas questões todas, uma coisa que eu sempre vou falar. E no próximo vídeo que a gente vai abordar sobre saúde, um cão saudável custa, mas ele é muito mais barato do que um cão doente. A manutenção é cara, mas o tratamento é muito mais caro e muito mais dispendioso, financeiro e emocionalmente. Vocês devem lembrar, a gente comentou, que a gente é proprietário de um estiço de Lhasa Apso, um estiço. E essa é uma raça que tem muito pelo, tem muita barbinha. Por essa razão, nós estamos nesse pote. Eu espero que vocês entendam que o pote está bem estragado, por causa do próprio cachorrinho. Vocês tiram esse suporte, botam a água aqui dentro e adicionam esse suporte. Isso aqui vai fazer com que o animal não tenha acesso a toda a água do pote. Essa água, ela vai aparecer por aqui, pelos cães. Então, ele vai bebendo de uma maneira mais calma e não vai se sujando tanto. Existe um outro pote muito parecido, que ele vem como se fosse um bumerangue. Ele é indicado para cachorros que se alimentam muito rápido. Nós não temos, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Isso ajuda com que o cachorro tenha um pouco mais de tempo para se alimentar, para evitar que ele se engasse. No final do processo de desenvolvimento, a gente apresentava para eles essa vasilha maior, se fosse ela de plástico, de alumínio, como eu falei, com areia, até mesmo de concreto, como nós já tivemos. Vocês podem ver isso aqui tudo, marca de boca. Eles comem, brincam e jogam. Uma coisa que a gente foi percebendo é que na medida que eles crescem, naturalmente, a cernelha fica mais alta, que é a altura da pata ao ombro. E eles fazem muito esforço para comer. Eles começavam a ter muito refluxo, muito engasgo. E aí nós fomos consultar veterinários, nós fomos pesquisar e nós descobrimos que o nome dessa disfunção é a hiperextensão esofágica. E quando remediada a tempo, você consegue trazer o esôfago, a condição do animal, para uma condição normal. Mas se você deixa isso esticar por muito tempo, esse problema da hiperextensão vai trazer refluxo, azia, engasgo e, por vezes, a elasticidade, essa folga que é criada no esôfago, que é tamanha, que ela só é recuperada via cirurgia. Então, pesquisando, a gente achou esse suporte aqui, que para mim, hoje, é o ideal. É um suporte de ferro que vocês vão encontrar com três tipos de bacia. A pequena, que seria mais ou menos desse diâmetro. A média, que seria um pouco maior do que essa. E a grande, que é a que nós usamos. O que é que me chamou muita atenção? Primeiro, não tem como a formiga chegar. Dois, os potes que são de alumínio, um para a água, outro para a comida. E três, você tem a possibilidade de regular a altura em que esse pote vai ficar. Beleza? Então, isso me possibilitou ver que o animal para de projetar demais a cabeça para baixo. Hoje em dia, pelo tamanho dos nossos cães, os nossos rostevales, eles comem nessa altura aqui. Eles têm acesso total, pararam de engasgar. Isso realmente é uma coisa que eu indico. Dessa forma, então, a gente apresentou aqui para vocês a sequência de potes que nós fomos comprando até que a gente chegasse ao pote ideal. E esse é o pote que eu indico para vocês. Vocês vão achar em algumas pet shops, vocês vão achar pela internet. E eu acho que daria para vocês, de repente, em uma pet shop, encomendar. Expliquem do que se trata, tá? Com suporte elevável. Ele é muito prático de ser usado. E os cachorros, por alguma razão, não tentam derrubar. Então, assim, espero que isso possa facilitar e contribuir muito para vocês. A gente vai agora mostrar para vocês como alimentar o cachorro. Tem muita gente que fala assim, ah, quando eu boto comida, eu tenho que botar e me afastar. Eu não posso nem chegar perto do meu cachorro rosa. Uma coisa muito importante que vocês lembrem. O cachorro está domesticado, mas algumas essências dele selvagens ainda permanecem. Algumas necessidades bem primitivas permanecem como a manutenção da alimentação dele. Então, ele tende a proteger. Só que ele tem que entender que você, como proprietário, ou a sua esposa, sua filha, seja lá quem for, são os mantenedores disso. São vocês que fornecem isso a ele. Então, ele tem que respeitar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês vão preparar a ração. Não tem nenhum problema se ele vai ficar por perto de vocês, se ele vai ficar excitado. Isso não tem problema. O maior problema é na hora da apresentação. Segurem um pote, na altura do olho do cachorro, e façam contato visual com o animal. Porque, do contrário, ele fica muito focado na ração. Ele fica muito possessivo. Então, na hora que vocês abaixarem, esse cachorro vai avançar. Primeiro, deixem que ele observe e façam contato visual. Depois desse contato visual feito, tentem delimitar um espaço para que você possa transitar, colocar a ração, e ele respeite esse seu espaço. E, por último, o cachorro só come quando você permite. Tá bom? Não é colocar e sair de perto. Ele tem que comer quando você convidá-lo a comer. E ele tem que tolerar que você mexa na ração. Que você tire da boca do animal. Isso é um aprendizado que vocês vão fazer a partir do momento que ele vai para a ração sólida. Que é lá pelo segundo mês de vida. Todos os nossos Rottweilers, tirando o Thor, que a gente adotou com um ano e meio, eles demonstraram essa posse em relação à ração com dois meses. Isso é natural. Isso não é agressividade. Isso não é dominância. Isso não é falta de respeito. Isso é um instinto natural dele. Não adianta bater e, por favor, não façam isso. Eu sou radicalmente contra maus tratos animais. Mas, se ele fez isso, se ele rosnou, se ele avançou, retirem a ração e corrijam com basta. Não. Retirem. Deixem esse cachorro esperando. Tentem novamente. Eu, por hábito, eu tento três vezes. Se depois da terceira vez ele permanece com esse vício, eu tiro a ração e deixo ele sem a ração. Até o próximo horário. Os nossos rottweilers, eu consegui fazer com que eles permitissem que a minha família manipulasse a ração deles com três dias. Bom, pensem nisso e tenham muito cuidado e muita paciência. O cachorro não nasce sabendo, assim como nós não nascemos sabendo. Então, a gente tem que apresentar para eles a maneira como a gente quer que ele se comporta. Bom, a gente vai dar um cortezinho rápido agora. Eu vou preparar a ração. Mostrando aqui para vocês. A gente utiliza uma balança digital para que eu não dê nem ração a mais e nem ração a menos. Eu sou muito criterioso nesse aspecto porque eu não quero desperdiçar ração. Ração de menos. O cachorro não obtém todos os nutrientes que ele precisa. Então, ele fica com fome. Então, ele começa a ficar possessivo na ração. Por mais que você controle isso. Ração a mais. Causa obesidade. Há um desperdício em função da quantidade de fezes que ele vai produzir uma vez que ele está comendo a mais do que precisa. Lembrando, a gente vem falando da questão da faixa etária, dos animais, dessas fases. O cachorro, ele é filhote, adolescente, adulto e idoso. O filhote come três vezes ao dia, manhã, tarde e noite. O adolescente, ele come duas vezes ao dia. O adulto e idoso, eles podem comer uma vez ao dia. E algumas vertentes indicam que para o idoso, também se dê em duas vezes. Para cada faixa etária, uma ração de maciez indicada. Lembrando, no verso da ração, existe uma tabela nutricional, onde ela vem, por vezes, peso por idade, ou somente a idade, ou peso do animal enquanto adulto. Vocês vão procurar essa tabela e vão fazer o cruzamento em relação à quantidade de ração. Nessa tabela, vem indicando se essa quantidade que vocês vão encontrar é a quantidade para cada refeição ou a quantidade diária. Sendo a diária, o filhote, você vai pegar esse valor, vai dividir por três. O adolescente, você vai dividir por dois. O adulto, por um. E o idoso, talvez, por dois. No nosso caso, cada hotballer nosso se alimenta por 600 gramas ao dia. Como eles só comem uma vez por dia, porque eu consegui adaptá-los a isso, apesar de nenhum deles estar como o idoso. Nós temos o toro e a pandora como adultos, e todo o restante como adolescente, mas eles já aceitaram a ideia de comer somente uma vez ao dia. Eu peso essa ração e ofereço para eles. Vou pedir para vocês um minutinho, a gente vai dar um corte, eu vou preparar a ração e eu vou trazer um deles aqui para que vocês vejam. Antes disso, eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho a nossa matilha, para que vocês conheçam a nossa família. Bom, para aqueles que pediram, então, vamos hoje apresentar a nossa matilha. Essa daqui é a nossa primeira dama e única, Pandora. Ela foi a nossa segunda hotballer, irmã do Hamper, que eu conto ainda conosco, mas infelizmente já é falecido. A Pandora tem três anos e seis meses. Esse daqui é o Thor, o marido dela, pai também de todos os nossos filhotes. Também tem três anos e seis meses, e nós fomos agraciados com a possibilidade de adotá-lo. E vocês vão ver que ele é o único animal que tem um rabo cortado. A tão mal falada caldectomia, que a gente vai abordar num próximo vídeo sobre essa questão das leis de maus-tratos e mais uma série de coisas. Bom, continuando aqui. Esse aqui é o Rantinho. O Rantinho está com um ano e dois meses. Esse moleque aqui está com 42 quilos. É o nosso hotballer mais novinho. A Pandora e o Thor, cada um deles tem 50 quilos. Esse daqui é o Zyron. O Zyron foi comprado quando o nosso primeiro hotballer faleceu, e a Pandora veio a ficar carente, ela ficou muito mal, ficou depressiva. E nós compramos ele. Ele está hoje com dois anos e meio. Ele pesa 38 quilos. Ele é o menor do nosso hotballer, porque ele puxou essa característica da mãe dele. Ele é filho do Thor. Esse seco helado aqui é o Blade. O Blade fez um ano e dez meses a pouco. Ele é dos filhotes. É o maior da cultura, tá? Mas é o mais bobo de todos, tá bom? Está apresentada a matilha e eles estão na corrente. Esse matilha vocês estão ouvindo é do Rantinho, chamando a atenção. Eles estão na corrente que hoje foi dia de banho. E eles têm o hábito de correr aqui para o fundo do terreno para se secar rolando na grama. De nada adiantaria dar banho se eu deixasse depois que eles fossem para a grama. Tá? Então, vamos lá. A gente está aqui numa área isolada, para ficar mais fácil para vocês verem. O Thor está aqui com a gente. Qual é o procedimento que eu adoro? A ração, eu não botei a quantidade toda. Ela já está aqui no pote. O suporte já vai estar no chão. Então, ó. Ele viu que é a comida. Eu tive um contato visual com ele. E ele está aguardando o momento de se alimentar. Quando ele abaixa a cabeça e tira a visão dele do pote, é a hora que vocês podem oferecer. Porque ele não está obsessivo com a ração. Bom, não posso mexer no meu cachorro, porque ele está comendo. Ele me ataca. Onde está o perigo? Mais uma vez, digo e repito. Não existe raça perigosa. Existe dono despreparado. Ah, é muito fácil falar, porque você é dono dele. É óbvio. Assim como vocês, tem que ser donos e líderes. Tá? Fazendo da maneira certa, não existe risco. Ao lado do Thor, comendo, tem o Yorkshire. Eles não estão disputando a ração. Não está havendo agressividade nem possessividade. Bom, gente. Dessa maneira aqui, a gente encerra o vídeo de hoje. Sobre alimentação e cuidados na apresentação da alimentação. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele like. Se puder, se inscreve para dar uma força no canal. E queria fazer um agradecimento muito especial ao senhor Isaac, da Agropecuária Ramos. A gente vai botar o cartão deles, o logo deles aí no final do vídeo. Para aqueles que frequentam a região dos lagos ou moram aqui na cidade de Araruama ou adjacência, como Iguaba, Iguaba Grande, Saquarema. A agropecuária do senhor Isaac, ela fica aqui no centro, bem próxima à rodoviária. Fica entre a drogaria Pacheco e a loja de produtos para lanchonete e o quioscão. E é uma agropecuária muito séria. Os funcionários são extremamente educados, atenciosos. Os produtos da maior diversidade possível. Então, Isaac, obrigado a toda a sua equipe. Obrigado pelo apoio e pela parceria que a gente está tendo agora. É uma honra para a gente. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. Bom, galera, é isso. Foi um prazer. Espero poder ter ajudado um pouco mais vocês. Fui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri